Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Litspeed e hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Ark Cabalos, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aquelas fazendinhas de novo, que fica ali ó. No Castelo do Grifo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês elas. De novo eu descobri que tem mais, não é só uma. Não é só aquela de milho, tem mais e com outras coisas diferentes. Aqui a gente tá feito, meu. A gente nem precisa se preocupar tanto no início fazer a nossa própria fazendinha, porque com essas fazendinhas aqui já dá pra gente fazer bolo, adomar as nossas coisinhas. Que eu esqueci agora o nome das bendita. Aquelas lesmas. E tem outra coisa, rapaz, que eu tenho pra mim que também doma com bolo. Eu tô esquecendo o que que é. Eu não me lembro se é. Meu mapa tá meio bugado. Que faz coisa, cadê? Pronto, finalmente carregou. Olha gente, o Grifo. E aqui parece que é uma pata de Grifo, ó. Eu não lembro. E o Grifo ali, de Obsidian. Lindo. Lindíssimo. É até Obsidian aqui, ó. Opa, não dá pra ver direito. Tô aqui em cima. Agora dá pra ver direito. Deixa eu colocar aqui primeiro a pessoa. Vamos montar. Ó, gente, aqui está tudo o Grifo. Gente, tá mais bem feita? Olha só. Não, nossa, gente. O mapa depois das atualizações, viu? Tá arrebentando, olha. Olha só o gráfico do bicho. Olha a zunha aqui. Olha, que lindo. Que top, meu. Nossa. Quando eu vim aqui eu não me lembro de estar... Assim, já tava bonito. Agora tá mais ainda. Olha. Não, tá top, gente. Esse mapa aqui tá top. E realmente não tem como entrar nesse negócio aqui, ó. Vou tentar ver se tinha como, mas infelizmente, gente, não tem. Não tem. Aqui é uma pena. Bom, aqui é uma área, assim... É meio perigosa. Eu tô usando um mod. Um dos mods, né, no caso. Ele adiciona leões. Se eu não me engano, o mesmo dos leões adiciona outras criaturas também. Mas, né. Quando eu adiciono os leões, os leões ficam nessa parte aqui. Eu já fui bastante atacada por aqui. Agora é que eu não tô vendo um leão. Aquilo ali é um leão. Aquilo ali que tá se mexendo. Eu vi um negócio mexendo pra ali. Bom, talvez eles não estejam agora. Mas que por aqui tem leão, tem. Tem cavalo. Bom, pra começar, já tem fazendas aqui, ó. Uma fazendinha. Cavalo. Negócio, olha o charme do cavalo. Olha. Não, os cavalos desse mod aqui estão muito lindos. Muito elegantes. E aqui é uma vaquinha. Tem um mod que eu baixei, gente. E assim, na foto, mostra a vaquinha com os baldinhos e tal. Eu não sei se é porque adiciona os baldes de ordenhar só pra enfeitar. Ou se realmente ele faz com que você possa ordenhar a vaquinha. Eu não sei. Ainda vou ver esse mod direitinho. Que é um mod novo. Eu conferi depois dele direitinho pra ter certeza. Bom, pra começar, nós já temos aqui, ó. No próprio castelo do Grifo, né. Como eu já tinha dito. Fazendinhas. Temos essas duas. Aqui é um lugar pra pôr os cavalos aqui também. Deixa eu mostrar a localização aqui. Pronto. Meu mapa não está bugado. Tá aqui a localização direitinho pra vocês. Só vou poder mostrar no mapa agora, infelizmente. Porque eu tô sem o meu GPS ainda. Mas quando eu tiver aí, eu mostro. Mas se bem que eu acho mais fácil achar pelo mapa do que pelo GPS, gente. Sinceramente, eu acho mais fácil. E também aqui tem pontos de referência, ó. Aqui não é um lugar difícil. Você já encontra mais fácil por causa dessa pata de grifo aqui, ó. Você de longe consegue ver ela. Eita, prela. Já começou a encheção. Eita. Eu acho que é isso. Eu vejo o formigueiro inteiro, é. Tem outra ali. Deixa eu ver aquela outra. Essa aqui eu acho que ainda não vi. E, gente, a gente... Nossa, falei em duas vezes a minha mãe vai falar. E, pessoal? Ai, não temos... Nós não temos, assim, que se preocupar tanto em fazer... Casa aqui, assim. Só se você quiser fazer uma casa diferente. Né? Se eu gosto e tal. Mas aqui tem tanto lugar pra você morar. Tem esse castelo. Tem essas casinhas que a gente encontra por aí. Que a gente pode usar, né? No início e, quem sabe, aumentando. E eu já tô com o encrenqueiro aqui. Putz, meu amigo. Eu tô tentando mostrar aqui as fazendinhas. Me deixe, por favor. Nossa, já tá aparecendo no vídeo. Não se preocupe. Olha! E essa aqui é de cenoura. E dá pra pegar, realmente, a cenoura. Vem até sementes de cenoura. Olha! E vem uma quantidade boinha de cenoura, hein? Olha só. Tem bastante cenoura aqui pra gente pegar. Essa aqui é de cenoura. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa de novo. É bem próximo da minha casa também. Minha casa é logo ali. Logo ali atrás. Lá pra trás das montanhas. Também é... Assim, dependendo, não é tão longe do Castel das Esmeraldas também. O Castel das Esmeraldas também é um bom lugar pra gente morar, viu? É só tirar as coisas chatas que tem lá dentro e pronto. Lá é um lugar bem escondido, viu? Aqui... Aqui... Aqui é de limão. É, limão, ó. E vem uma quantidade boa também. Olha só. Tem bastante limão aqui, gente. Aqui... É planta mesmo assim, não é mal? Aqui, deixa eu ver. É batata. Olha, eu não falei? É batata. Eu já peguei um bocadinho, ó. Tenho ainda milho. Daquela vez que... Eu vim aqui mostrar pra vocês o... Castel do Grifo atualizado. Bom... Aqui a gente já viu que só aqui no Castel do Grifo a gente já tem... Batata. Limão. E... Opa, a gente tem milho aqui também. Eu nem tinha me ligado. Nossa, quase que eu vou embora sem os milhos daqui. Ou seja, já aqui no Castel do Grifo a gente já encontra de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É, tô tentando pegar, né? Tá meio complicado porque eu tenho umas plantas aqui encheridas. Ou esse aqui eu não posso pegar? Ué, gente. Será que o milho ainda não tá bom? Ué. Esse milho aqui não dá pra pegar. Deixa eu ver esse. Também não dá. Também não dá. Também não dá. Oxe, o milho tá aqui de enfeite, é? Tem uns milhos que eu não sei porquê que não dá pra pegar. Oxe. Não, esses milhos aqui eu acho que não deve tá bom não, viu? Até agora. Só tá vindo planta ao invés de milho. Ó, gente. Eu tô colhendo isso aqui infinitamente. Deixa eu ver aqui com chicote se vem. Ó, agora veio. Logo 50 milhos de uma vez. Ó aí. Eu acho que o que tava atrapalhando era essas plantinhas, viu? Porque tem um bocado aqui no chão. Então eu venho pra cá também com chicote pra poder pegar as coisas mais fáceis. Sem tá pegando essas aqui. Como. Bom, ó. Só aqui no Castelo do Grifo a gente é dentro de tudo. Vou mostrar pra vocês lá. Aquelas outras. Também é... Praticamente aqui. No Castelo do Grifo. Ó, é logo aqui do lado. Tem esses cavalos aqui, ó. Essa ponte de cavalos também é uma ótima referência. Ó, pra cá. Só com isso aqui você já sabe, né? De longe. Ó, tem isso aqui também. Deixa eu voar aqui mais pra cima. Tá um solzão aqui no jogo, hein? Ó, é perto... Nessa floresta negra aqui. Floresta queimada. Dos dragões. O lar dos dragões. A praia ali, ó. Nesta praia. E aqui o Castelo do Grifo. Deixa eu ver. Ali o gelo. Ali, ó. O cavalo verde. E agora... Ali, ó. As outras fazendinhas. Vou mostrar pra vocês essas duas também. E aqui também tem Pegasus, ó. Detalhe. Esses Pegasus é de um mod, tá? É um mod só de Pegasus. Por sinal, eu tô com dois mod de Pegasus. Eu já ia metendo a cara aqui na pedra. Tô com dois mod de Pegasus. Diferentes. Esse Pegasus aqui é do Nightmare Pegasus. Tem uns outros que é bem colorido. Os Pegasus. Que... São diferentes desses. E que eu me lembro, assim, da última vez que eu vi, né? Esses cavalos lá no Crystal Alice. Eles não tinham habilidades que nem o do mod Nightmare Pegasus. Agora eu não sei. Se eles têm ou não. Esses cavalos aqui também são de um mod que eu tenho de cavalos. Mas eu não sei. Como aqui é um mapa de cavalos, eu não sei. Vocês vão ter aqui. Naturalmente. Sem que você precise do mod. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Temos esta fazendinha. Aqui, ó. Que tem essa coisa aqui quebrada. Deixa eu ver. Ó. Aqui. Ela é de cenoura também. Como eu já disse. Não dá pra pegar na mão. Pega no chicote. Você pega logo uma quantidade maior. E aqui tem muita cenoura, viu? Aqui, se eu dar outra vez, quando eu vi, eu pensei que não tinha nada. Porque, como aqui tem muito matinho, acaba escondendo aqui, ó. A cenoura. Acabei descobrindo antes de gravar. E o cavalos tá correndo por quê? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu não falei. Já tem uma encrenca pra lá? Deixa eu ver. Ó, realmente. Aqui tem bastante cenoura. E os cavalos tão correndo aqui. Deixa eu ver aqui do outro lado. O que que tem? Tem algo? Tem planta. É, tem essas plantas aqui. Também. E... É, aqui só tem cenouras. Vamos dar uma olhadinha agora pra este outro lado. Mais plantas, mais plantas, mais plantas, mais plantas. Aqui está o milho. Agora eu consegui pegar com a mão a outra casinha. O que é isso? Isso aqui não estava aqui da outra vez, não. Oi, gente. O que que eu ganhei? Que coisa. Ué, mas não tinha isso antes. Nossa, bônus do jogo. Tem uma carroça aqui. Eu nem tinha me ligado da outra vez que tinha uma carroça. Temos essas moitas. Isso, ó. Aqui não tem plantação de batata em limão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa a localização dessa aqui também, ó. Olha só onde é. Na parte 80. Aqui, bem perto do... Bom, mais ou menos perto, né? Pouco perto do fim do mapa. Tem um grinqueiro ali. Aqui é esse cavalos. Ó. Caval da ponte. E... Tem o castelo do grifo logo ali. Então, gente, esse lugar aqui não é difícil. De você... Achar. Se você tiver com um animal que voa, fica muito fácil você achar esse lugar. Agora... Assim, né? Com o terrestre, dependendo de onde você está vindo, Posso ser que tem uma... Posso ser que fique um pouquinho... É. Quem sabe fica um pouco mais difícil. Mas... Não é esse horror tanto pra achar. Ó. Mas se bem que essas aqui, elas ficam muito escondidinhas. Essas duas. Por causa das árvores e tal. Então, você ver elas de longe é complicado. Então, pra você achar elas muito mais fáceis, Se ligue nisto. No castelo do grifo. Achou o castelo do grifo? Você achou as falendinhas. E só aqui. Por aqui mesmo, no castelo do grifo, você já vai ter tudo. Eu vi esse bicho agora. Eu pensei que ele estivesse fazendo parte da casa. Quer dizer, o que é isso que aconteceu? Algum tronco caiu na casa? Mentira. Era o bicho ali camuflado. Então, gente. Aqui é o lugar mais fácil de você estar encontrando os recursos que você quer. Milho, batata, limão, cenoura. Tudo isso é muito mais fácil você achar aqui do que naquelas duas. Mas caso aqui acabe, tem aquelas duas ali. Eu já mostrei pela deslocalização direito. Então agora, não tem mais complicação pra achar. Tá mais fácil. Tá bem mais fácil agora saber ter minha localização no mapa e os pontos de referência. Bom, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês estiverem gostado desse vídeo de eu mostrando pra vocês a localização melhor dessas falendinhas. Não esquece de deixar aí o seu like, que ajuda bastante aqui no canal. Compartilhe o canal, os vídeos com seus amigos, seus familiares. Chama seus amigos, todo mundo, pra se inscrever e pra estar ajudando o canal a crescer. E se você que tá assistindo agora e for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bom? Grande beijo. Grande abraço. E tchau, pessoal. Fui. E... E... Tchau, tchau.